Good night and good luck! Boa noite, boa sorte! É o filme de hoje do Cine História. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal. E um abraço, mais uma vez, para o nosso parceiro, Canal do Ensino, que traz aí informações do Enem, também de concurso público, são suas especialidades, vale a pena você entrar no Canal do Ensino, que aparece aqui embaixo. Mas, boa noite, boa sorte! É o filme da semana, é um filme super interessante, é o melhor filme dirigido pelo George Clooney, o astro George Clooney, de vários filmes interessantes. Esse é o segundo filme dele, e para mim, disparado o melhor, e fala sobre o macartismo. O que foi o macartismo? O filme é curto, o filme tem aí 90 e poucos minutos, parece que passa mais rápido ainda, é um filme preto e branco. Ah, eu não vejo filme preto e branco. Pelo amor de Deus, para com esse preconceito idiota. O filme é maravilhoso, e o filme conta uma história 100% verdadeira, da perseguição àqueles que tinham uma suposta simpatia pelo comunismo. Artistas, sindicalistas, empresários, cientistas, produtores, ou seja, uma série de pessoas que eram perseguidas pelo senador Joseph McCarthy, que era do estado de Wisconsin. Wisconsin é um dos 50 estados norte-americanos. Um dia poderíamos falar sobre esses estados, e essas pronúncias todas nesses estados difíceis, como Connecticut. Fala Connecticut, not easy. Mas, boa noite, boa sorte, é justamente sobre essa perseguição a tantos artistas, por exemplo, eu queria até falar mais ainda sobre a perseguição dentro de Hollywood. Dizem que em Hollywood, o grande diretor Elia Kazan, de obras-primas como, por exemplo, o Sindicato dos Ladrões, era dedo duro, era dedo duro, tanto é que em 99, ao receber o Oscar pelo conjunto da obra, parte da plateia aplaudiu, e outra parte cruzou os braços, e até mesmo algumas vaias foram ouvidas por conta dele ter essa fama de ser dedo duro, de ser alcaguete, eu vi esse termo. Então, Elia Kazan foi considerado um dos dedos duros lá, da filosofia do McCarthy, que tomou conta dos Estados Unidos nos anos 40 e nos anos 50. E diversas pessoas foram perseguidas, como, por exemplo, talvez o mais famoso de todos, Charles Chaplin. Chaplin, inclusive, chegou a ser expulso dos Estados Unidos por causa do final do filme O Grande Ditador, que ele faz um discurso em defesa da humanidade, da igualdade entre as pessoas, e isso soava muito socialista demais naquele tempo de caça às bruxas que marca os Estados Unidos. Então, foi realmente uma coisa extrema a expulsão do Chaplin dos Estados Unidos, que só volta, velhinho já, para morrer. E além do Chaplin, Judy Holliday foi também perseguida, Orson Welles, o grande Orson Welles, do cidadão Kane, e melhor ainda, da invasão dos mundos, como é que era o nome da invasão? Guerra dos mundos, obrigado, produção. Guerra dos mundos, que ele faz uma narração radiofônica, como se tivesse acontecido uma invasão marciana à terra. É sensacional, é a maior trollagem da história da humanidade. Teve nem eu que acreditou que os marcianos estavam invadindo a terra. Teve gente que se matou, a produção diz assim, diz aqui, mas enfim, não confio na produção, não sei se isso é verdade. Mas eu sei que muita gente correu, muita gente saiu de casa, e eu fui desesperado, porque achavam que os marcianos estavam invadindo a terra. Além do Orson Welles, figuras como Oppenheimer, Oppenheimer é o pai da bomba atômica, do projeto Manhattan, Manhattan Project, em inglês, ok? O meu inglês hoje está perfeito. Oppenheimer é o pai da bomba atômica do projeto Manhattan, foi perseguido também pelo macartismo. Então, o macartismo foi uma perseguição àqueles que muita gente considerava socialista. Inclusive, o macarte conseguiu criar todo um aparato de perseguição, criou departamentos para isso, e o filme, vai falar do filme, o filme Boa Noite, Boa Sorte, trata exatamente disso. E trata do embate entre o jornalista Edward Morrow e o macarte. O Morrow era um apresentador de TV, da nova TV, a TV estava nascendo naquele momento, ele era da CBS, né, da CBS, e essa TV que não existe até hoje, ele era o apresentador, e ele é que começava a denunciar o macarte, dizendo que era um exagero, que ele deveria dar provas mais cabais do que ele estava dizendo, e confrontou ele. E o mais legal do filme, cara, veja esse filme, esse filme é maravilhoso, eu amo esse filme, que as cenas do macarte no filme, é do próprio macarte. É o macarte. O George Clooney não escalou nenhum ator. Então, grande parte do público não percebe que as imagens que aparecem ali são do próprio senador, são do próprio senador de Wisconsin, o macarte. Então, vale muito a pena ver essa jogada. O filme é com elenco estelar, tem a participação do Jeff Daniels, tem o próprio George Clooney, Robert Downey Jr., tem o nome do ator principal que eu não consigo guardar, que também é ótimo, inclusive foi indicado ao Oscar por esse filme. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro original, de melhor direção, melhor um monte de coisa, e não ganhou nada. Não ganhou nada, eu silenciei um prêmio. Mas, mesmo assim, é um dos melhores filmes que eu conheço. Está no meu top 50 mil filmes. Eu acho sensacional. E Good Luck, Good Night, Good Luck, era o bordão do jornalista Morrow, aquele que confrontava o macarte. A partir dos anos 60, esse macartismo perde a força. A partir dos anos 60, o macartismo, quando o movimento hippie começa a aflorar, quando existe uma nova intelectualidade assumindo o poder nos Estados Unidos e debatendo as ideias do comunismo, isso vai acabando, essa perseguição vai diminuindo. Mas, muita gente liga o filme Boa Noite e Boa Sorte aos tempos de Bush. Olha que coisa interessante. Porque, na época do Bush, pós 11 de setembro, o filme é de 2006, muita gente que tinha um discurso anti-Bush era visto como um discurso anti-americano. Então, houve muita perseguição a intelectuais, a professores, e a própria classe artística de quem, por exemplo, não apoiasse as iniciativas do Bush de guerra. Então, muita gente entendeu que o filme do Clooney era muito político e não deixava de ser uma estocada no governo Bush, no período de George W. Bush. Então, é interessante esse paralelo entre o filme que trata de algo histórico e do presente. E tem muito disso nesse filme Boa Noite e Boa Sorte, que é um filmaço que vocês deveriam ver. Beleza, galera? Na próxima semana, nós teremos duas opções. Uma opção é TAM-A-A-A Sensacional sobre E o segundo muito bom é sobre Tototão, que é sobre toda aquela história do Tototão e o que aconteceu com o Tototão. Ok? Não, galera, os filmes da semana são os seguintes. Nós resolvemos trazer dois documentários. É uma novidade. O programa está sempre inovando. O programa é inovador. É super inovador. Então, dois documentários. Um é o filmaço maravilhoso, espetacular Buenavista Social Club do diretor alemão Wim Wenders. Espetacular filmaço mesmo. E o outro é uma verdade conveniente do George do Al Gore, que é sobre sustentabilidade. Filme muito bom. Filme legal. Filme bacana. Ok? O outro é um filmaço. E o outro é um bom filme. Vocês escolham. A produção se impede para eu não mostrar minha... Como é que é o nome disso? Parcialidade. Minha imparcialidade está muito nítida. Eu estou sendo imparcial. Estou brincando. Os dois filmes são legais. Um, eu vou tratar sobre Cuba e a reaproximação histórica entre Estados Unidos e Cuba a partir desse documentário que eu acho maravilhoso mesmo. E o outro é um tema importantíssimo que é sobre a sustentabilidade. Filme feito pelo vice-presidente americano, ex-vice-presidente Al Gore, Uma Verdade Inconveniente que inclusive ganhou vários prêmios do mundo inteiro. Então são esses dois filmes da semana que vem. Votem em um ou no outro e aí semana que vem o ensino de história volta com esse documentário. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal que o nosso canal, galera, nosso canal chegou a mil! Chegou a mil! Rumo aos dois mil. Rumo aos dois mil. Eu sou ganancioso. Rumo aos dois mil. Até semana que vem a gente vai chegar até 1100. 1100 tá legal, até semana que vem. Ok? Um abraço a todos e obrigado pela audiência aí, galera. Tchau!